Música Com muita alegria estamos chegando até você, canal 14, programa do Wiki. Vamos mostrar um programa muito bom para você assistir. Temos aí a comemoração dos 19 anos do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale de Rupardo. Temos também o momento jurídico, a Rainha e Princesa de Candelária. Estivemos lá numa grande festa, aniversário do Clube Rio Branco, aniversário do município. Vamos mostrar também Tomás Machado, o gauchinho vencedor do The Voice Kids. Ele esteve em Santa Cruz, fez um grande show com seu irmão Eduardo, seu pai Ari, lá na paróquia Espírito Santo, numa promoção também assinada pelo CTG Tropeiros Amizade. Tudo isso no programa do Wiki. Tem gente que tem um ponto de vista. Tem gente que tem outro. E é na troca de opiniões que as mudanças acontecem. Nós acreditamos nisso e incentivamos nossos estudantes, pais e professores a trocarem experiências sempre. Só assim é possível transformar o estudante em alguém capaz de transformar o outro, o mundo e o futuro. Colégios da Rede Marista. Aprender de todos os jeitos muda você. Viva o novo. Você é nosso convidado especial. Venha conhecer uma das mais modernas distribuidoras Ford do Brasil. Em um ambiente planejado especialmente para melhor atender você. Nova SL Ford Santa Cruz, na rua Coronel Oscar e Osprez, junto à rótula do 2001. Aguardamos você. Center Produções Visuais e Escola de Cabeleireiro Inovar, na rua Carlos Traimfilho, com a direção de Nisita Barbosa. Matrículas abertas, sempre iniciando cursos no meio da semana. É muito fácil você fazer sua matrícula e depois você acompanha as aulas e vai sair lá com muito conhecimento para trabalhar nessa área como cabeleireiro e cabeleireira. SL Ford, a casa da Ford Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul, Lajado. Você que tem um Ford, chegou o momento das férias, para você ir para o seu Ford. O seu Ford adora estrada. Então leve o seu Ford para as estradas, mas claro, saia com muita segurança e conforto, atualizando as revisões do seu Ford na SL. Ergoclass, aquela cadeira especial que você está procurando, confortável, segura, moderna, para você trabalhar no seu escritório, em casa, na sua empresa. Ergoclass, na rua Carlos Traimfilho. Casa dos Estofados, onde nós estamos aqui na Rua Verão Suárez. Onde você encontra aquela sala de jantar, aquele conjunto de estofados, que você está sonhando para a sua casa, para o seu apartamento. Vamos para a Candelária, a escolha da rainha e princesa do município. Uma grande festa no Clube Rio Branco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Daniel Fernando Cruz, com essa equipe maravilhosa, com a Ana Paula Paul, também a Carola Wagner, a Priscila Almeida e também o Roque. Escolha um horário e faça lá seu programa de pilates, você vai gostar demais, você vai se exercitar bastante com uma equipe que realmente entende do assunto, fisioterapeutas, aí na Estúdio D.E. na Fisio Vida, na 7 de setembro. E vamos para a comemoração dos 19 anos do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vado e Rupardo. Tivemos uma solenidade no Centro Integrado de Segurança Pública no Rio Grande, com presença de convidados, alto comando da Brigada Militar e também com muitas homenagens, entrega da comenda e também homenagens especiais aos ex-comandantes do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vado e Rupardo. Um abraço especial ao atual comandante, Valmir José dos Reis, que se esmerou muito na organização com toda a sua equipe aí, desta solenidade que foi prestigiada pela comunidade de Santa Cruz da Cruz do Sul. E aí 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 padrão, tanto das instalações como das raças, então estamos muito satisfeitos com o trabalho aqui do Coronel Reis, da região bem como os resultados operacionais que têm atingido esse comando aqui, eu tenho a cumprimentar e cumprimentar sobretudo a comunidade, quer dizer, da região toda do Rio Pardo, que é muito colaborativa esse prédio agora aqui bem como outros bens que a comunidade tenha alcançado a corporação, mas sobretudo, não só a questão dos bens materiais, mas a parceria que a comunidade de Santa Cruz tem e da região com a Brigada Militar, isso para nós é extremamente importante até mais do que o próprio apoio financeiro ou de material que possa se dar esse apoio, digamos assim um apoio mais no sentido de respeito à profissão policial militar, reconhecendo a importância que tem os policiais militares na rua, no cotidiano, no dia a dia como elementos protagonizadores de percepção de segurança e de tranquilidade pública, portanto nós temos só a agradecer a comunidade e as forças de vida da sociedade, do Vale do Pardo como um todo e Santa Cruz em especial Música 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 Clube União um dos clubes mais tradicionais do Rio Grande do Sul o Clube União oferece salão de festa sala de sinuca, ampla sede campestre com quadras de futebol sete ginásio poliesportivo, quadras de beach tênis, de pádel e tênis além de uma ampla área verde com churrasqueiras ao ar livre e playground para as crianças faça você também parte do clube mais completo da região, Clube União esporte, lazer, diversão para você e sua família, em dois mil e dezesseis, completando cento e cinquenta anos. É já já Tomás Machado o gauchinho vencedor do The Voice Kids aqui no programa do IC União Corinthians, seja você sócio você tem a sede no centro, toda a estrutura esportiva, de lazer e social e também a sede campestre, seja sócio é muito fácil a secretaria do União Corinthians é aqui no centro e parabenizamos a equipe do União Corinthians de basquete sub-17 masculino que trouxe da Argentina um título importante, um título internacional é o sub-17 também fazendo história no basquete do Rio Grande do Sul e agora muita gente esperando aí Tomás Machado esteve em Santa Cruz do Sul o gauchinho vencedor do The Voice Kids deu um grande show na paróquia Espírito Santo, numa promoção também do CTG Tropeiros Amizade o Tomás no palco com seu irmão Eduardo com seu pai Ari e muita gente estava lotado aí o pavilhão aí da paróquia Espírito Santo numa promoção que trouxe ótimos resultados e o menino realmente é fantástico cativou, encantou a todos que estiveram lá assistindo essa grande promoção da paróquia Espírito Santo e CTG Tropeiros Amizade Eu sou o Pão de Estança nasci do Lolo Alcão e aprendi desde criança a honra era pra dizer que o pai era um praianço que não vai conhecer luxo mas o meu pão já tem fim e quando alguém perguntava o que ele mais recebeu o velho dizia assim velho, churrasco, goste da vida é de isso que o velho gosta é de isso que o velho quer 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 e foi assim que aprendi a dançar do que é bom a tocar minha cordeira e cantar sem salírio eu tô se eu adoro do meu amigo nunca fugir do que lindo meu velho pai me ensinou E aí, eu tô mais sentado aí, tudo bom, Domado? Tudo bom E essa vida de superstar aí? Boa Hã? É legal Tá bom? É bom? Entrevista, foto, show muita guria bonita Como é que vai ser esse show hoje aqui em Santa Cruz? Vai ser bem legal todos acham que vão gostar O que você fez com o prêmio do The Voice Kids? Tá guardadinho Tá guardado? Embaixo do travesseiro? É Muito bem Qual é a música que você vai cantar hoje aí? Ah, tem o nosso repertório Gaúcho Sertaneja Todo tipo de música, né? É E o que você pretende na tua carreira ainda? Seguir adiante? Aproveitar esse momento aí de... Que é muito conhecido no Brasil todo, né? É É, eu quero seguir cantando levando a música Gaúchoinha pra todos E estudando? Tá estudando? Tô, tô estudando Onde é que você estuda? Eu estudo na Walter Jacob Balberman É, e é bom o colégio lá? É ótimo E depois que você ficou famoso o pessoal te trata melhor? As professoras te dão uma colher de chá? Não Te dão mais nota? Não, é... Eu fico a mesma pessoa E todos Também São todos seus amigos Aí tudo bem Tá certo Canta um pouquinho Só um pedacinho Que beijinho doce Que ela tem Eu e o beijinho doce Beijão aí, Thomas Valeu Beijo Tchau, tchau Pai do Thomas, né? Pai do Machado Pai do Eduardo Pai do Eduardo Pai do Eduardo Aí tem ele que faz a dupla com o... Tranquilo, né? Isso aí Trabalhando muito agora, hein? É, agora a rotina Tô mais fazendo com vocês trabalhar tudo junto aí agora Tô mais fazendo com vocês trabalhar em família, né? Isso aí Valeu, gente Obrigado Bom trabalho aí Obrigado Bom trabalho aí Tinha um cavalo Tordinho negro Tem mal donado e ficou rodando Ele é o rosto, o dedo do fio Desafiava com o perbelão Lava um cordilho negro de presente Pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na linda do fio Não acredito em quem é seu braço Fui na espécie, topar o desafio Correu do ato na população Era o domingo, fora do dia Puxei o pingo e o fogo e o pio Joguei o traço e doei no pão Puxou o reino, ative o palco e o pio Botei a pontada, bota de estrigo Algo ganhando por perto e sorriu A idade zero e comigo é o oito Que não é uma perna do pão Tu tá aí de gaita nova? Sim Quem é que tá mentirosa, gaita? A gaita espampiana do Garcês A namorada nova, né? Agora eu tô bem de gaita Tô uma maciando ela ainda Sim, tô uma maciando ainda Maciando de um jeito assim Vamos dar palma da mão É o lançamento da Dona Luiz Vamos lá É o lançamento da Dona Luiz É o lançamento da Dona Luiz É o lançamento da Dona Luiz AgroSandre AgroSandre Ampla loja, ambiente climatizado Estacionamento próprio E mais de 33 anos de tradição Em Santa Cruz do Sul A AgroSandre A AgroSandre Conta com atendentes treinados E teleentrega para a comodidade De seus clientes Uma grande linha de rações Para animais de pequeno E grande porte Acessórios PET E a mais completa farmácia veterinária Da região A AgroSandre Fica na rua Ernesto Alves 688 No centro De Santa Cruz do Sul E chegamos ao final do programa Que você também pode assistir Pelo Youtube Pela internet Pessoal de Candelária Pode assistir A Escolha da Rainha de Candelária Pelo Youtube É muito fácil Você vai direto ao Google E vai encontrar os caminhos Para você assistir o programa Do Wiki no Youtube E no Facebook Fim de programa Muito obrigado pela companhia E até o próximo encontro Aqui no 14 Aqui no 14 E aí Você assistiu Programa do Wiki.